Música Você pode muitas vezes parar sua corrida por uma dor nas costas, por uma dor nas pernas e não por falta de coração, por assim dizer, por conta de uma frequência cardíaca que você já não consegue mais, o coração está saindo pela boca. Não necessariamente. É a famosa fadiga periférica, ok? E não a fadiga central, a falta de oxigênio que a gente fala por aí. Beleza? Então nesse ponto, um fortalecimento adequado do seu corpo também é interessante. E por que eu digo fortalecimento adequado do seu corpo? Porque você há de entender que você correndo, você está no ar, depois você está no chão, você desequilibra o seu corpo, você desestabiliza. Então essa estabilização do seu corpo, manter o seu corpo firme, no qual você vai contrair a musculatura de forma, digamos, bilateral, porque uma hora você está com o pé direito, outra hora você está com o pé esquerdo, você tem que se reequilibrar, você vai trabalhando a musculatura do seu corpo, na sustentação do seu corpo, como um todo. Então quando você vai fortalecer o seu músculo, porque saiba, os músculos conversam entre si justamente para fazer um movimento, para você executar um movimento. Eles trabalham em conjunto para gerar esse equilíbrio. Não é um músculo que fala, depois o outro fala, eles agem juntos. E quanto mais você conseguir trabalhar essa musculatura, o fortalecimento dessa cadeia muscular, muito mais vai ser eficiente para a sua corrida, para o seu objetivo fim, que no caso aqui que a gente está falando é a corrida. Sendo assim, com o corpo forte, você consegue uma melhor resistência para você continuar prosseguindo na sua atividade, beleza? Fortaleceu-se o seu corpo, está beleza, está bacana, vai conseguir correr durante mais tempo, porque você tem força nas pernas, força no tronco, para você manter o seu corpo em pé, ok? Dentro disso, entra um outro ponto, que é a coordenação disso tudo, da consciência de como fazer, da coordenação intramúsculo e intermúsculo, ou seja, entre cada feixe muscular, o que eu estou conversando lá dentro, as miofibrilas, e cada feixe um com o outro, digamos um grupo muscular contra o grupo muscular, beleza? Na execução de um exercício. Assim, eu coordenando o meu corpo, a maneira como eu quero me movimentar, facilita muito, traz fluidez para a sua corrida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti